a galera vamos aqui mais uma vez aqui galera fazer um vídeo aqui ó a forminha aqui chegou pra mim forminha do cláudio essa daqui ela vem com uma ponta côncava dá pra ver aí ó sem saia né não vai focar mais pra isso aí e também aí com esse modelo aqui também de saia com esse modelo de saia aqui também tá vendo aí e aí eu vou ver se foca aqui mas não vai focar não tô usando a câmera da frente aí não foca bom mas é isso aí essa daqui a saia funda e essa daqui a saia côncava são dois modelos que o cláudio faz e ele faz outros modelos também e vem esse pininho aqui ó esse pininho aqui que é os pininhos para tirar o slug entendeu e aqui a forma em si ela é dividida em três partes porque tava acontecendo muito com essa aqui ó essa aqui é uma outra forma que eu tenho também essa daquela dividida em duas partes na verdade três né porque aí tem o pino aqui em cima é esse modelo de forma a galera reclamava muito que tava é estragando esse pino aqui ó aí porque a galera não bate direito não bate aqui a função direito aqui pra fazer a saia aí acontece isso entendeu ele entortar se ele entortar um pouquinho pra cá um pouquinho pra lá pronto aí já dá problema na folga entendeu aí essa daqui ó é a ponta cabeça chata que eu fiz esse que foi eu fiz ela vem com a ponta é ponta pra fazer tipo com uma companhia assim ó pra fazer conta o cara mas eu preferi usar essa na ponta cabeça chata no eslug cabeça chata aí aqui é isso aqui ela vem caixa aqui ó aí você bota o eslug aqui e bate com essa função faz a saia essa daqui só tem essa função aqui que é saia funda entendeu é esse aqui é o primeiro modelo que eu comprei já esse daqui é o segundo modelo segundo modelo que ele que ele dá essa daqui ela é bem mais grossa também ó percebe que ela é bem mais grossa eu vou gostar aqui ó essa daqui é o modelo mesmo modelo daquela lá ó e o fundo aqui ó tem essa pontinha aqui pra fazer a o eslug da ponta oca e aí essa daqui é a for a forma onde vai o eslug você vai pegar a peça aqui de chumbo a peça de chumbo bota aqui dentro botou aqui dentro entendeu bota aqui dentro aí vem com essa peça aqui ele fez isso aqui ó por isso mesmo por causa dessa forma aqui o povo tá entortando essa peça aqui ó aí esse daqui funciona como um guia entendeu que quando você bota aqui ó lá você encaixou aqui aí o pino vai ficar desse jeito ó você vai bater aqui vai ser mais difícil para ele entortar para lá e para cá porque vai segurar aí você vai segurar aqui ó segura aqui bate aqui ó entendeu quem vai bater né quem agora o povo tá usando muita prensa então já não tem esse tanto esse problema mas mesmo assim certo eu vou fazer uns cinco eslug aqui pra vocês verem rapidamente beleza como é que funciona ela aqui ó aqui ó eu tô usando o piso aqui porque aqui o piso é piso grosso ideal você usar em cima de um pedaço de madeira entendeu fica bem melhor eu tava usando em cima desse ferro aqui ó eu tava usando em cima dessa ponta de eixo aqui eu acho que é uma faixa de freio de caminhão carreto mas aí o cláudio falou que não é muito ideal usar lá porque que nem eu bato com o martelo é ela bate muito seca aí ele me indicou botar um lugar mais macio e não dá uma batida muito seca como não tem a madeira que mora em cidade eu boto aqui no chão mesmo aqui ó mas tá funcionando beleza eu vou fazer aqui um outro cacá com uma saia côncavo aqui pra vocês você vai tirar essa peça aqui assim ó bota aqui ou a peça de deslugue você vai tirar aqui essa daqui a pecinha para você fazer a regulagem para regular a saia aqui ó entendeu essa é a pecinha ela vem com parafuso do lado aqui e com parafuso no fundo muito bom esse daí a primeira só veio com essa daqui ó a primeira forminha já veio com essa daqui só com esse parafuso ele costuma baixar um pouquinho se ficar muito apertado ele não veio com parafuso aqui já essa nova já vem com parafuso no fundo aqui agora você só bota essa função aqui ó centraliza certinho lá para não machucar a ponta do eslugue só bateu aqui pronto repara que ele já saiu lá ó tá vendo aí aqui você vai vir aqui cortar só a saia aqui ó com o chilete bem afiadinho você vem aqui corta só a saia cortou a saia ó corretinho você vem com essa daqui com esse ferrinho bota aqui bota aqui com cuidado para entrar na ponta do eslugue para não danificar a ponta dele você só vai bater aqui ó bateu ó o eslugue está pronto olha só a saia aqui em cima aqui para vocês verem muito bom isso aqui é um sangue de 23 gramas sai a concava o foco foco de jeito essa câmera da frente é ruim para fazer filmagem mas é isso aí o slug está pronto esses slugs é slug de 23 gramas aqui é os slugs prontos aqui é as peças que eu cortei cortei 300 peças aqui tem alguns slugs misturados no meio que eu derramei daqui para cá mas é isso aí você tem que cortar as peças já no peso padronizado entendeu corta as pecinhas passa na forminha vira o slug só o ouro é isso aí galera só para mostrar isso aqui não é um um review porque eu já abri a caixa só falando aqui que eu recebi a forminha dele beleza? segunda forminha forminha muito boa gostei demais cláudia está de parabéns é só o ouro forminha essa daqui lembrando que essa daqui essa daqui que eu estava usando antigamente ela é 5.52 essa daqui é 5.51 essa daqui entra mais apertado no cano da X1000 a 5.52 essa daqui já entra mais folgado 5.51 dá mais velocidade no slug por isso que eu optei comprar essa entendeu então essa daí são as duas formas do cláudio a antiga que eu tenho e a mais nova agora e ele já está lançando o outro aí também não é fazendo propaganda com o cara não mas o cara merece o cara é honesto então tem que falar bem do cara entendeu então galera é isso aí beleza tamo junto e é nóis depois vai ter mais teste aí eu vou dar uns uns tiros aí nos ovos nas laranjas para ver a explosão beleza falou fica todo mundo com Deus pode ver só tá flap